Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Natália Salsen, sou acadêmica de medicina veterinária e bolsista do melhoramento genético de grãos. Então, eu vou falar um pouco sobre mutação do seu endocínio. Primeiro, a gente tem que pensar por que a gente quer uma mutação ou um melhoramento. A gente então sempre busca o aprimoramento, a melhora naquela situação que a gente busca. Por exemplo, a gente quer resistência para alguma coisa, a gente quer produtividade, então a gente sempre pensa primeiro nos nossos objetivos para fazer a mutação e depois a gente realiza ela. No caso da salsenida, ele é um composto que vai liberar gás do entangelo que junto no meio ácido e com uma umidade certa vai causar a mutação da semente e essa mutação, essas características geradas, elas vão ser percebidas lá na germinação, que então vai criar uma variabilidade genética para nós no campo ou aqui na universidade mesmo. Aqui então a gente tem alguns exemplos no campo e na universidade que são o cultivo dos baldes e então tudo isso vem do nosso germoplasma, do nosso banco de dados, vamos dizer assim. Então a gente pode ter a recombinação e a mutação, que vão ser duas formas de a gente incrementar, de a gente criar, de a gente trazer uma característica que depois a gente vai selecionar, que vai criar então uma variabilidade genética da planta, nós vamos ter as populações, as seleções, para no final a gente ter a multiplicação das sementes do novo genótico que a gente selecionou.